Música Eu me vingar da calvície Filha da mãe me calvou, me jogou no meio do mato aqui Não é irônico e engraçado Que tanto eu quanto o Corey estamos trazendo o mesmo jogo nos nossos canais E ambos no mesmo vídeo estamos equivalentemente ferrados Pois bem senhoras e senhores, efeitos pós-BGS, tá bom? Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa delícia de canal Como vocês podem ter percebido, eu ainda não me recuperei da minha garganta, das tosses e tudo mais Mas eu prometo que eu vou tentar da mesma forma trazer o melhor vídeo possível pra vocês, tá bom? E o jogo que estamos prestes a conferir aqui senhoras e senhores Se trata do Warhammer 40.000 Shotas Shootas? Eu acho que fica melhor pronunciar dessa forma, né? Blood and Teeth, no caso, né? Novamente, como vocês já devem imaginar Eu estou jogando e trazendo este game aqui pela primeira vez, tá bom? Então desde já, quem se interessar por este game aqui Que honestamente, logo de cara já tá lindo de morrer E parece que vai ser um jogo bem memes, tá? O link pra compra dele está aqui embaixo na descrição e no comentário Meu Deus do céu, foi muito alto Tá muito estourado meu volume, desculpa gente Enfim, os links estão aqui embaixo na descrição Vai dar uma conferida se vocês gostaram, tá bom? Logo de cara já gostei porque o jogo tá em português Já vai facilitar bastante aí o nosso entendimento da parada Pelo que eu tô entendendo A gente é um orc todo louco da cabeça Com umas placas de party e uma placa de 50km por hora Nas costas, toda estourada na calçada E a gente tá no mundo pós-apocalíptico Prestes a jogar Castlevania Lords of Shadows 3 Esse é o meu chute na história, né? Vamos dar uma conferida aqui Vamos ver de fato como que é o game, tá? Temos o modo fácil Esse é o modo fácil pra Gretchen's Humanos Gostei, a tradução tá bem interessante Desde já Temos o modo normal do jeito que Gorky ou Morky pretendia E temos o modo difícil Para os verdadeiros senhores da guerra Bom Infelizmente a minha calvice tá aqui, né? Então eu não posso me tornar o rei da guerra agora No caso, o God of War do Kratos da Deep Web, né? Então eu vou começar no normal mesmo, né? Porque afinal de contas Normal é a vida, né? Ok, vamos ver como que eu... O que que eu preciso pra jogar o game de fato, né? Bom Temos a classe aqui, né? Ah, tá No caso, dependendo de cada classe Você altera a skin do personagem também, né? Temos Rapaz e Loco Rapaz e Loco Eu vou pegar essa classe só pelo nome Só pelo nome Eu nem sei o que faz Eu só vou pegar pelo nome Porque o nome eu já adorei, tá? Temos uma arma chamada Slug aqui No caso, parece uma arma bem boa, por sinal A velha e confiável pistola Slug é a principal arma de qualquer orc Digno que gosta quando as cabeças dos seus inimigos Explodem Mas dá pra ver que o bagulho vai ser bem alucinante Cheio de gore, violência, cacete, a quatro Tudo politicamente incorreto Que a galera ama, né? É, e pelo que eu tô vendo Dá pra você jogar multiplayer Só que como eu estou solo no presente momento Eu vou jogar solo mesmo E vamos conferir o jogo em primeira mão Olha o heavy metal satânico Dos fogos das chamas do Doom Vamos ver o que vai acontecer Star Wars 4 E está levado por um fogo O seu cidadão 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 Ele é o mestre O melhor O seu cidadão Agora nós estamos aqui para É um homem que desculpa Antes de que todos Ok, bem direto ao ponto. É, um bom nome espanhol, é do Luteus. Luteus seria tipo roubo ou algo assim, né? Melhor narração dos games, ponto nele. Vamos sentar ali, o sarrafo é guerra, senhoras e senhores. A guerra é treta, mano, é loucura. Caraca, mano. O estilo de arte disso aí tá muito maravilhoso. É literalmente um desenho animado como o próprio Cora havia prometido, velho. Olha, tem um rabinho ali. É o rabo de cavalo. Meu Deus. Tá com caras que ele vai meter o louco, hein? Tá com caras que ele vai meter o louco. Eu acho que ele vai parecer mais snazzy na minha cabeça. Oh, no. Caraca, por isso que ele vai calvar o cara, velho. Porque ele gostou do estilo, velho. Essa apropriação eu não aprovei não, senhoras e senhores. Só é roubo. Caraca, calvo real oficial, mano. As piadas de calvo são tru da tru, velho. Ok. Caímos no jogo. Mais calvo que nunca no meio da nave espacial. Todo estourado... Todo estourado na calçada. Vamos ver então aqui, tá? Bom, eu posso utilizar o mouse aqui, no caso, pra mirar em todas as direções. Então já dá pra ver que, no caso, a gente tem liberdade total. Pra literalmente atirar aonde quisermos, né? Tá, ok. Apertando o botão direito do mouse ele dá um golpe, um golpe próximo, né? Aperta o space para pular. Tá, aperta o space no ar para dar um pulo duplo. Ok. Bem basicão. Ó o gordinho ali, velho. O gordinho da chavasca louca, mano. Pera aí, vamos pegar ele lá. Double jump. Pera aí, o que ele falou aqui? Botei a S. S precisa pra se agastar de rastejar, no caso. Ah, no caso, eu tinha que destruir o portão, né, meu consagrado? Senão você vai passar como, velho? Mantenha a S pressionada e pressione espaço para pular por plataforma. Ah, tá. No caso, você pula pra baixo. Eita, ó o sangue. Ó o sangue louco aqui, velho. Rapaz. Pera aí, eu não quero matar o cachorro. Não sei se é um cachorro, mas parece um cachorro. Ok, eu peguei alguma coisa. Squigs vermelhos fornecem vida. Quando são pegos, podem receber tiros. Ah, então no caso, isso aqui vai se converter pra nossa barra de vida. Ó. Música misteriosa e tudo mais. Ok, o que que é isso? Esse é um ponto de verificação. Se você reparar essa aqui, se morrer. Checkpoint, no caso, né? Cara, interessante. Eu jurava que era um jogo de estratégia, mas parece que não, cara. Parece que é um jogo, tipo, meio que beat'n'up. Não é beat'n'up, né? É um jogo de plataforma de arma, velho. Eu adoro esse tipo de jogo, tá ligado? Uma ótima surpresa pra mim. Mantenha a pressionada e libere G para jogar uma granada. Ok, segura. Meu Deus! Eu achei que a explosão tinha sido broxinha mesmo, mas não. Explodiu tudo depois. Ok. Eu imagino que isso aqui seja munição. Não vamos ficar olhando pra baixo, né, meu consagrado? Se não, ó. Você vai correr aqui na vertical. Vai ser problema pra você, mano. Que isso? Ah, tá. Isso aqui é o checkpoint. Left shift para correr. Pera aí. Left shift, no caso, né? Ah, entendi. Então, no caso, ele dá meio que um dash pra frente. Uh! Ok, já peguei vida. Pelo menos a nossa vida tá cheia. Mano, esse jogo aqui tá sendo muito divertido, tá ligado? Inclusive, me lembrou um jogo. Puta, qual que é o nome do jogo? Lembrei, é Frank and the Time Twister Machine, cara. Sai fora, mano. Você não vai pegar meu amigo, não, velho. E aí, amigão? Beleza, meu nobre? Beleza, meu consagrado? Tá em choque? Tá em cho... Eu não queria ter matado ele, foi sem querer. Caraca, a cabeça do maluco arrancada, velho. Red shotão, mano. Enfim, eu ia falar aqui o estilo de arte deste jogo aqui, em questão à câmera e tudo mais, tá me lembrando bastante um jogo, inclusive, feito por brasileiros, que é inspirado em Crash, que eu já joguei. Ah, troquei de arma! Peguei uma metralhadora, velho. Uma metralhadora de prego, velho. Que, no caso, é um jogo chamado Frank and the Time Twister Machine. Eu recomendo que vocês procurem esse jogo, porque é muito legal, cara. Totalmente inspirado em Crash, Raimi, Donkey Kong. E o estilo de arte, ele tá bem parecido, tá ligado? Eu acho esse estilo de arte muito massa, cara. Ok, vamos lá. Meter bala nesses otários. Aperte o tab para selecionar a roleta de armas. Ah, então é na IP GTA V, cara. Se eu quiser voltar pra pistola depois, suave, ó. Mas eu quero ficar com isso aqui, mano. Eu quero ficar com a Xota, meu nobre. Ó o Xotão aqui, ó. Ó o Xotão. Meu Deus do céu. Green and Mean, verde e mal. Justo. Ok. Ó, conseguiu uma conquista. Matador de Astra Militarium. Nossa, o maluco tortaço aí. Do nada começa a tocar um Slipknot ferrado. A trilha sonora combina perfeitamente com a temática caótica do game, né? Vamos pular pra baixo na plataforma. Esse são tifes. Uma moeda que pode ser recolhida para comprar armas decoráveis na loja do rapaz Mac. Ah, então no caso a gente pode comprar coisa. Eu posso pegar esse capacete aqui? Eu sou calvo, gente. Eu quero usar um capacete pra disfarçar um pouco, mano. O que é isso? Ok. Não sei o que que era isso nem pra que servia, mas tudo bem. Eu vou retomar o rolê aqui. Eu consigo pular mais pra baixo aqui. Ah, tá aqui a porquinha. Beleza. Pô, eu não quero ficar atirando nos... Aperte Q para o quê? Ah, aperte Q para o Rorg. No caso, tipo, você mete bala. Então, no caso, acho que aquela barrinha verde que tava ali embaixo que eu não sabia o que era. Se você enche ela, ele mete ele pau em todo mundo, cara. Isso é muito louco, velho. Vem cá, filha da mãe. Vem cá, sua... Nossa senhora. Fazer headshot disso aqui é satisfatório, cara. Pô, esse jogo é muito gostosinho de jogar, cara. Eu tô adorando, velho. E eu gosto de jogo que tem os controles gostosinhos e pá. Que é um jogo simples, fácil de você pegar e viciante assim, tá ligado? Pera aí. Vamos pular. Oh! Vamos pular aqui. Mano, eu vou fazer presunto de todos vocês, velho. Eu não tô literalmente nem aí, velho. Caguei. Não poderia ter cagado mais. Uma baixadinha aqui, ó. Aê, beleza. Mais um checkpoint. Vamos sair pulando aqui na gazela louca. Eu não posso... Mate todos. Pera aí. Pera aí. Seus otários. Tá bom. Isso foi levemente satisfatório. Eu poderia ter pegado mais gente, mas como eu não peguei, tá tudo bem. Ok. Isso aqui explode, né? Tem que tomar cuidado e utilizar isso pra minha vantagem. Calma lá. Calma lá. Pega a granada! Nossa, eu tô aqui gradando em mim mesmo. Como que eu consigo fazer uma coisa dessa, senhoras e senhores? Calmou, calmou. Morre, Gremlin. Morre, Gremlin. Vai na faca. Vai na faca. Não tô nem aí. Vai na faca, todo mundo. É legal que eles ficam stunnados por um tempo, tá ligado? Aí você consegue meter um faca... Ah! Fucking shit. Ok. Chegamos do outro lado do lixão. Valeu, meu nobre, pela força. Vamos apertar o E pra abrir aqui. Sem talha... Mano, aqui não sobra pra ninguém. Literalmente, você tá com ódio do mundo inteiro. E você só quer dropar a vida e sangue de todos, mano. Caraca, dublagem, isso aqui também tá muito bom. Pera aí, pera aí. Toma, idiota. Eu tava querendo tacar uma granada e um trouxa aqui, velho. Você foi escolhido da vez, meu nobre. Deixar o cara stunnado. Depois eu pego ele. Pego quem tá ali em cima. Dropo os caras ali. Eu dropo o peladinho. O cara parece que tá pelado, né? Puta calça feia. Nossa senhora! Caiu que nem uma bomba, velho. Parece aqueles malucos que pulam na piscina de barriga, velho. Todo lascado, todo estourado. Aê. Beleza. Nossa, dá pra você... Dá pra você estourar os cadáveres dos malucos, velho. Caraca, esse jogo é muito sanguinolento, velho. Rapaz, olha isso. Caraca, esse jogo é perfeito, mano. Já amei ele. Ah, tem que segurar a E aqui. Tem que segurar a E aqui pra abrir os rolê, mano. Ele é meu nobre, me dá isso aí. Ok, atividade suspeita, escute e ouça. No caso, o McShop. Tá, no caso, esse McShop é o shopping que eu preciso comprar as armas, né? Por aqui. Ah, nice. Chegamos. Loja do Mickey aqui, velho. Em cada ponto de verificação, você pode acessar a loja do Rapaz Mickey para comprar armas e decoráveis, tá? Vamos ver aqui. Temos o Six Shotta. Até o presente momento, a gente tem 225... Parecem ser dentes, né? Eu acho que são dentes, pelo menos. Esse aqui tá melhor do que o outro, mas... Eu não sei se eu posso comprar. Ah, posso. Claro que eu posso comprar. Já desbloqueei, meu consagrado. Nossa, tem umas armas melhores aqui que eu deveria ter visto antes, velho. Ok, temos algumas paradinhas pra comprar aqui também. Só que isso custa um pouquinho mais caro. No caso, temos um... Ah, dá pra você não ser mais calvo. Eu acho que a minha meta desse vídeo é eu não ser mais calvo. Eu vou comprar um cabelo do comandante, velho. Aí eu quero ver se vocês me zoar, seus ontários. Beleza? Vamos ver essa arminha que abre aqui. Calma aí, como é que eu abro? Ah, ela é infinitinha, velho. Tomara que seja boa. Se não for boa, eu troquei uma arma muito boa por uma arma... Ah, não. Se bem que eu substituí a pistola, né? Ah, não. Tem as três aqui. Ok, menos mal. Menos mal. Caraca, peraí. Isso aqui é difícil porque o recoil da arma, tá ligado? É grande. Ela dá um tremelique quando você atira. Mas aí é quase hitkill nos caras, tá ligado? Então isso é... Nossa, eu tô indo de base. Calma aí que eu tô indo de base. Calma aí. Calma aí que tem um dinossauro... Faleci. Morri, velho. Morri feio pra caceta, velho. Deixa eu trocar de arma, então. Talvez essa arma não tenha me adaptado muito, velho. Deixa o costelinho ali. Ah, eu acho que entendi o que aconteceu. Eu não vi os bagulhos e eu fiquei me explodindo nas caixas explosivas. Calma aí. Deixa eu já estourar tudo, porque isso aqui eu praticamente não tô nem usando, né? É melhor eu já estourar tudo pra não ter risco depois, velho. Peraí, vamos lá. Beleza. Tá, isso aqui de fato não me dá dano, então. Tá safe pra usar. Peguei aqui o costelinha pra curar minha vida. Aqui eu vou chamar esse maluco de costelinha, velho. Me dá uma saudade de assistir Dope Funny. Caraca, velho. Nossa senhora. Tá, agora o bagulho ficou complicado. Ou eu sou muito idiota mesmo. Eu vou ficar com a minha arma padrão. Essa arma aqui não tá dando. Não tá dando pra mim. Eu vou ficar com a minha tradicional, com o meu shotão aqui. Talvez que eu não sei o nome do jogo, né? Eu vou ficar com o shotão mesmo. Carrega, meu nobre. Taca-lhe pau. Ok. Tá, aqui a gente tem que matar todos. É bom que pelo menos eu consiga aumentar o super especial. Pra depois soltar e usar rápido em todo mundo, velho. É os armados que tá me lascando. Olha, esses da faquinha aqui não tá dando nem pro cheiro. Agora os armados, velho. Já era, cara. Tá me arregaçando. Ó, esses aqui, ó. Toma. Otário. Não é hoje que você vai me lascar, não, velho. Fica tranquilo. Vamos lá. Morre! Eu sou o Rambo, caralho! Aí. Beleza. Ô, filha da mãe. Isso aqui no hard deve ser o apocalipse na terra, velho. Real oficial, mano. Acabou. Guarda essa arma no seu rabo, velho. Tá. Ah, entendi. Tem uma barra de vida ali. É como se fosse ali com os mini-chefes. Essas batalhas caóticas com uma porrada de gente aqui, né? Nossa senhora. Agora eu tomei. Agora eu tomei, velho. Ok. Agora você tomou também. Perdeu a cabeça. Não perde a cabeça, não, meu nobre. Fica tranquilo, meu consagrado. Caraca, é muita gente. Mas tamo acabando. Tamo zerando. Tamo zerando. Zerando a batalha, né? Porque ainda tem muita coisa pela frente pra você zerar. Tamo. Ah, legal. Chegou mais um costelinha pra ajudar. Chegou dois costelinhas. Caraca. Ou se eu vou deixar quietinho aí, mano? Então, no caso, se você não atira no costelinha, mano... Ah, dá pra entrar na loja. Se bem que eu acho que eu não tenho muita coisa pra entrar na loja agora, né? Deixa eu ver. Ah, eu tô com 25 pontos, mano. Quase nada, velho. Preciso coletar mais pontos aí, pegando... Ah, tem uns pontinhos ali em cima, inclusive. Parece dente isso, né? Eu vou chamar de dente. Pegamos mais 50 aqui. Com certeza deve ter uns spots com uma porrada de dente pra tu achar e comprar tudo que você tem direito, mano. Calma lá. Ô, desgraça. Que isso, mano? Nossa. Pera. Vamos estourar o corpo dele. Vamos estourar o cardarve dele aqui porque eu tô entediado. Pronto, ó. Deixar tudo bonitão aqui, meus nobres. Babro. Tomou? Ai, caraca. Nossa, eu tinha total esquecido do dash, velho. Eu só lembrei do dash porque eu vi um fogo, velho. Calma lá. Calma. É, tipo, melee... É só você dar um ataque melee pra ele stunar, mete tiro na cabeça e depois estoura o resto do corpo, mano. Tá ótimo. Resolvido o problema. Tornou por cima. Nossa, essa música tá muito alucinante, irmão. Ok, já achei mais alguns ali em cima. Tamo com 75 no total. Cara, esse jogo, ele tem uma pegada muito retrô, tá ligado? O jogo de plataforma e tudo é muito massa. É, tipo, contra, tá ligado? Só que eu com uma leve pitada estratégia, saca? Ok, tiramos o fogo. Vamos passar. Assim que é bom o manobre. Cara, esse jogo é muito bom. Pera aí. Vai. Vai, desgraça. Nossa, vai tomar na cara. Agora vai tomar na cara. Nossa Senhora! O maluco voou, velho. Que isso, cara. Eu deixei o teu corpo inteiro calvo agora, mano. Só de raiva. Só de revanche, mano. Beleza. Tive essa alavanca. O que a gente liberou aqui? Se você apertar o E, o E não, no caso, o R, ele recarrega, ele dá um reload na arma. Caraca, mano. Tem muita gente ali pra cima de mim, cara. O que vocês querem comigo, irmão? Ei, a munição. Ai, caraca, eu vou morrer. Eu vou morrer! Eu peidei, eu vou morrer. Ai, eu peidei, eu vou morrer real. Ah! Ô, filha da mãe! Não! Nossa, eu morri no ar, cara. Eu morri no ar, velho. O cara me atirou no ar, mano. Também não para de vir orc, cara. Não para de vir calvo, mano. Meu Deus, velho. A calvície realmente mata, gente. Também cuidado com isso. Peraí, acho que eu tô fazendo coisa errada aqui, né? Deixa o maluquinho ali. Calma aí. É, dá pra ficar aqui, na real, né? Eu acho que ficar aqui é jogo também, viu? Abri a portinha aqui, ó. Mete ele bala aqui. Pelo menos eu tô protegido, velho. Tá ótimo. Ó! Tá safe, mano. Estratégia... Achei estratégia de ouro. Fica aqui e mete bala em todo mundo. Foda-se. Pera. Carrega essa bosta logo. Tá, tem que ficar de olho que tem um costelinha pra mim ali. Opa! Abriu. Mas primeiro eu vou voltar pra pegar o costelinha, senhoras e senhores. Porque o costelinha é o meu melhor amigo. Costelinha é o meu colega. Eu vou fazer com ele o que o cavalo fez com a égua. Calma aí. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Nossa. Estunado, meu lobre! Vou estourar seu corpo. Foda-se. Não quero mais. Nossa, eu tô ficando... A munição tá ficando, parece que, mais escassa, tá ligado? Mas acho que eu que sou boa. Deixa eu apertar o R. Não, ele não recarrega com o R. Você tem que acabar com toda a munição pra depois ele recarregar, mano. Então você tem que... Caraca, mano. Ô, esses choques que tá dando, tá dando muito arregaço pros caras, velho. Eles tão voando em mil e um pedacinhos, velho. Tá bom demais! Ai! Aqui é a granada, aqui é a granada, aqui é a granada. Isso! Boa, Gabriel! Parabéns! Cabaço! Eu tô aqui uma... Como que eu consegui tacar aquela granada pra trás, cara? Como? Como? Não faz o menor sentido, irmão! Sai daqui o costelinho desgraçado. Quero mais papo com você. Pelo menos o checkpoint que a gente parou foi aqui também. Ah, tá. Tem que ativar. Ai, caraca. Ok. Nossa senhora, cara. Ok. Eu sou meio burro, gente. Eu não consigo pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Ok. Beleza. Preciso de um costelinho aqui comigo pra ontem. Tem dois ali em cima, cara. E eu aqui vacilando que nem um otário. Vou pegar os costelinhos. Beleza. Aê! Tá nice, velho. Mais umas paradinhas aqui. É, eu tenho que sempre verificar essas portas aqui. É tipo o Michael Jackson Walker de Mega Drive. Sempre tem os bagulhos escondidos nas portas, velho. Opa. Ó, morre. Ah, vocês se lascam, velho. Vocês que loot, velho. Metilho o Rambo mesmo. Tô nem aí, velho. Opa, calma aí. Beleza. Dropamos aqui no subterrâneo. Subterraníssimo. Amor, afastou, afastou. Lembrando que eles estão todos com arminha normal. Com arma de... Com faca, machado, você que aceita quatro, né? Então tá safe. E como que eu chego ali agora? Aqui, mano. Eu achei que aquilo lá não era uma plataforma, velho. Fica plantelinho, idiota. E aí, meu nobre? Quer ficar estudado, ó? Tá em choque? Tá em choque? Fica frio aí, mano. Toma. Toma. Aê. Como é que eu subo ali de volta? E aí. Beleza. Pegamos umas coisinhas babras aqui. Ok. O que que eu tô atirando ali, velho? Ó, tem a galera ali embaixo torcendo por nós, mano. Puta que pariu. É, vai dar merda, né? Eita, peixe! É a banda! Caraca, é um show! Meu Deus, eu vou acabar com a banda. Eu vou matar a banda inteira, velho. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse show bombar agora. Agora vai literalmente bombar. Quer saber como? Assim, ó. Bomba. Ha, ha, ha! Eu sou um humorista piadista Fábio Léo Lins, mano. Eu ia falar Fábio Lins. Quem que é Fábio Lins, velho? Fábio Porchat, mas aí eu esqueci que eu tava falando de humorista, né, gente? Ha, ha, ha! Ai, ai. Ok. Fogo tacando de pau ali. Bom, o bom é que eu já tô com o especial no máximo. Se precisar, eu vou economizar. Nossa senhora, olha só, velho. Melhor que o show do Metallica 3.0, mano. Taca ali fogo, meu nobre. Literalmente. Só dá um e-mail, por favor. Uou! Calma aí, calma aí. Peguei o costelinha porque eu não ia morrer. Boss noob? Eita! Nossa. Nem sei se pegou metade das balas nele, mas ok. Tem mais um costelinha ali, tá? Tomar cuidado. Ok. Dele a gente vai ter que ficar longe, gente. Dele a gente vai ter que ficar longe. Eu vou manter essa... Eita, porra. Ah! Dele eu vou ter que manter essa estratégia aqui de manter distância até matar. Mas ele tá quase indo. Tá quase um de base, velho. De primeira, mano. Vai, boss. Queria te falar uma coisa, mano. Tu é muito noob e eu sou otário. Uh! Yes! Consegui, mano. Nice. Nice. Agora é o chefe. Que bom, né? Ah, então no caso ele vai conquistar o povo que tá aí, velho. Bó, bó. Bó de pé. Lá. Bora. Trupe dos Calvos! Bárbaro, velho, ó Ele tá comendo o soto, agora virou o God of War 10, velho Bárbaro demais, cara Caraca, eu achei que eles tinham chegado Então é o castelo que a gente tem que ir É aquele castelão que tava na tela lá, mano Mano, primeira fase do jogo Primeira fase do jogo Pois é, senhoras e senhores Eu nunca achei que ia ver um jogo na minha vida Onde a motivação principal do protagonista Era que ele tinha ficado calvo e queria recuperar a calvície Na verdade, retirar a calvície e recuperar seu cabelo Sensacional, velho Sensacional, maravilhoso Amei isso aqui Definitivamente é um jogo bem naquela pegada retrô e tudo mais Porradaria, tiro contra Birenamp Estratégia, uma porrada de coisa Jogo frenético do começo ao fim Pra ver que da primeira fase O jogo já é puro apocalipse zoeira, tá ligado? Então se vocês curtiram este game Novamente o link tá aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Vai dar uma conferida E ó Cuidado, hein Isso pode causar revoluções e guerras mundiais A calvície é perigosa, tá bom? Senhoras e senhores Brincadeiras à parte aí Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o like Se inscrevam Peço desculpas mais uma vez aí Por ainda estar me recuperando Dessa dor de garganta ferrada Mas pelo menos eu consegui trazer Esse videozinho bem bacana pra vocês Tá bom? Então ó Beijo bem forte Valeu falar até mais É nóis E tchau Boa